Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui reunidos para mais uma palavra, juntos, para mais uma palavra de Deus. Hoje, dia 25 de abril, a palavra que nós vamos meditar está em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 14. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sobre a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistire-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos corações pelo mundo afora, os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de teres sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta, para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós, que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Essa carta de São Pedro, ela tem coisas fundamentais para nós. E eu gostaria que você abrisse seu coração. Para entender o que Deus está nos revelando hoje. E a palavra começa. Revesti-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Precisamos ser humildes, gente. Precisamos lutar para adquirir a virtude da humildade. E como é difícil ser humilde. Porque dentro de todos nós existe uma semente do pecado original. Existe uma erva da ninha do pecado original. E o pecado original foi o pecado do orgulho. Então todos nós trazemos um pouco de orgulho. Alguns mais, outros menos. Mas todos nós temos orgulho. Aquele orgulho de achar que somos suficientes. Aquele orgulho de achar que sempre é o outro que erra. Eu não erro. Aquele orgulho de não ter a coragem e a capacidade de reconhecer os seus erros, os seus limites, as suas verdades. Perguntam para a Tereza de Jesus. Tereza, o que é a humildade? E aí Tereza diz, humildade é a verdade? É a pessoa que reconhece a sua verdade? É a pessoa que não tem medo de dizer, de reconhecer quem de fato ela é, fraca, pecadora. Então a palavra de Deus está dizendo, é preciso que nós sejamos humildes no relacionamento com as pessoas, nos relacionamentos com os irmãos. Nós não podemos no relacionamento com o outro nos achar melhores do que ele. Uma pessoa humilde, quando vê o seu irmão caindo, quando vê o defeito de alguém, ela entende, ela sabe, eu também posso cair nos mesmos defeitos dele, posso cair até em piores. Quem é humilde não se acha melhor que o outro? Quem é humilde não fica falando do outro? Quem é humilde não fica julgando, criticando, tendo ciúme, tendo inveja? É por isso que a palavra de Deus está dizendo, é preciso que vocês tenham humildade no relacionamento mútuo. Deus vai dar a sua graça para pessoas humildes. Rebaixai-vos, pois humildemente sobre a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Irmãos e irmãs, lutemos para viver a humildade. Peçamos o dom da humildade. E eu só posso ser humilde se eu for humilhado. Aceitar as humilhações. Aceitar as humilhações. Lançai sobre ele, e aqui outro conselho. Primeiro conselho, humildade. Segundo conselho, lançai sobre ele todas as vossas preocupações. Quantas preocupações você está carregando no dia de hoje? Lançai sobre Cristo todas as suas preocupações. Por quê? Porque é ele que cuida de você. Quando a gente fica preocupado excessivamente, a gente não acredita que é Cristo quem cuida de nós. Ora, se Cristo cuida de mim, por que eu vou ficar preocupado com as coisas? Eu sei que no final, tudo vai dar certo, porque Deus está comigo. É Deus quem cuida de mim. Então eu não sei quais são as suas preocupações. Mas em nome de Jesus, lançai sobre ele todas as vossas preocupações. Porque é ele quem cuida de você. E a palavra continua. Outro conselho. Sede sóbrios. Em tudo que a gente fazer, ter sobriedade, ter equilíbrio, quando a gente come, quando a gente fala, tudo, tudo na vida, a gente precisa ter sobriedade, a gente precisa ter equilíbrio. Precisamos ter vigilância. Por quê? Porque o diabo nos ronda. E se você não vigiar 24 horas, o diabo pode achar uma brecha no seu coração. O vosso adversário, e olha que interessante, a Bíblia diz, ele é o vosso adversário. Ele luta contra você. O vosso adversário, o diabo, e tem nome, o diabo, rodeia você como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vigiar. No dia de hoje, eu convido você, não abaixe a guarda, vigia. No dia de hoje, resista. E a palavra de Deus está dizendo, resisti-lhe firmes na fé. Como é que eu vou resistir ao diabo? Pela fé. Em nome de Jesus, nós vamos vencer. Coloque todos esses conselhos na sua vida. E principalmente, resista na fé.